Será que ele não amassou amigo? Tirei um canto de luz. Oita! Oita! Que sorte! Ele vai botar o kit... É... Claro! É claro que vou rodar kit e vou botar um a vocês! A festa de foda é assim, certo? Não... Não... Vai logo! Quando ele marca qualquer coisa, ele... Mentira, você tá dançando agora mesmo? Ele é... O que é que? Toca! Ana, se você morrer, velho, ninguém vai te salvar, Nicola. É só o nosso amigo. Nicola, agacha aí. De novo. Tô agachando. Ai, ai. Muita merda, muita merda. Entendi. Você nem entendeu, né? Entendi. Claro que você entendeu, óbvio. Nicola, você entendeu dança. É, ele entendeu. Todo mundo da minha classe entende. Eu não entendi. Por que? Porque... Nada não. Muita merda, muita merda. Muita merda, muita merda. Uhulhu. Peguei tudo. Não dá pra ninguém. Eu morri. Tem uma tática azul. Entendi. Lá tudo perto. Ou foi a tática que eu ganhei com a superbola com a nossa... Não. Não é possível isso. Mas... Tem uma tática verde que eu tava. É verdade. O que você tá falando, Mario? Tá muito baixo o seu áudio. Você tá com a mão em cima do microfone. O cara que tá jogando o faz de mim, que é muito safado. Ele é ruim. Ele é ruim. Ele é ruim. Minha mãe joga melhor que ele. Tem que ir ao fim da minha mãe. Olha isso, ele tá saindo, quicando pra tempestade. Qual é o melhor sentido? Caraca, eu vou pescar um monte. O nosso amigo tá atirando do meu bote. Mas tem isso. Caraca, quanto a vara aqui. Caraca! Quanta vara... Mas é pescador aqui... Ô, Niklas, para daê, velho. não é só não vamos somar na sua vida em si porque você foi pegar o cartão dele ainda vai dar pra ele a taxa não são lixo da vida ele vai explodir aqui eu vou jogar sozinho eu não vou jogar com vocês uma pistola branco uma tática vai ganhar o jogo sem você falei que ele é chato pra caramba mas não vai deixar é um lixo não quero essa formada e colocar ele material também é assim não o que é que eu morri desespero deixa eu pescar não vai com o bagulho não vai a cura aqui mano joga aí joga aí joga aí não vou precisar ah beleza então ah tá quase morto então vai ficar meio morto onde está a tempestade a safe olha onde está a safe e aí e aí dá um peixe Nicolas dá um peixe dá um peixe dá um peixe ai caraca eu não come o peixe no meio do bagulho no meio da água não dá para comer peixe no meio da água martin para ele se dá para você chegar tem cara que já tirou não 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 eu acho que tem cara aqui em cima, acho que não é você o único o 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